A seleção nacional de futebol Mambas realizou o seu único treino antes do embate frente à Guiné-Bissau. Na divisão ao jogo, o selecionador nacional Chiquinho Kond disse que os Mambas de tudo farão para chegar à vitória. Sabemos que é uma seleção forte, tem sido habitué participação da Guiné-Bissau nos canos, mas o objetivo é sempre o mesmo, jogando em casa, mandamos nós, precisamos imenso do apoio do público. Todos os meus jogadores estão consciencializados de que o objetivo fundamental e principal é, digamos, ganhar o jogo. O treino desta segunda-feira contou com a presença do internacional moçambicano Witt, que se junta ao grupo depois de não ter conseguido viajar a Mali por questões administrativas e do capitão Dominguês, que se recupera de problemas físicos que o afastaram do jogo da primeira jornada. A boa nova é que já temos aqui o Witt conosco, jogador mais fresco, alguma gestão de alguns jogadores, como o Dominguês, está em franca recuperação. E vamos, então, gerir melhor, sob o ponto de vista técnico ou tático, da gestão também do esforço dos jogadores e ver depois qual é o melhor once. Por outro lado, o Wittnes Kembo garante estar apto e motivado para ajudar o combinado nacional a alcançar um resultado positivo, depois de ter falhado o jogo com o Mali. As expectativas são de trabalho, depois do acontecido e estou aqui com a minha cabeça limpa, tranquila e focada para o jogo, depois do jogo que tivemos fora e agora vamos ficar aqui em casa. Então, estou tranquilo, estou bem fisicamente, estou bem para poder ajudar o grupo, para poder ajudar a equipa, a seleção. Então, estou aqui focado para o jogo também. A única dúvida continua a ser Elias Gaspar Pelembe, que mesmo no meio do treino recebeu assistência aqui da equipa médica, que dá conta de que está a 90% daquilo que seja a sua condição física para encarar este jogo. Porém, Chiquim Kond conta com a presença do capitão dos Mambas nesta partida. Este será o terceiro confronto entre as seleções de Moçambique e da Guiné-Bissau em competições da CAF, com destaque para o último encontro em 2019, que terminou empatado a duas bolas e o resultou na falha de Moçambique na qualificação para o Can do Egito. O histórico, de facto, é equilibrado e, como tal, sabemos perfeitamente que a Guiné é uma seleção forte, poderosa, que mudou há pouco tempo do treinador. tem outra concepção, mas também nós estamos numa fase diferente e espero, sinceramente, que nós continuemos com a senda de bons resultados, mas sempre respeitar os nossos adversários. Alfred Júnior, Arthur Magnique, Lance MZ.